A primeira instrução que Jesus deu aos seus discípulos foi Vinde após mim e farei com que sejais pescadores de homens. Suas últimas palavras foram sobre o mesmo tema Vós sereis minhas testemunhas. Cristo deixou bem claro Nós não devemos simplesmente guardar a nossa fé Mas sim passá-la adiante. Todos devem proclamar a mensagem A palavra todos devem entregar Todos devem proclamar a mensagem A palavra todos devem entregar Todos devem proclamar a mensagem A palavra todos devem pegar Todos devem proclamar a mensagem A palavra todos devem pegar Todos devem sim Todos devem sim Todos devem contar Todos devem amar Todos devem amar Cristo é real Vamos, pois, amar Cristo é real Quando Cristo assume o controle Reina perfeita a paz Deixa Jesus entrar entre o coração E te completar Vamos, pois, amar Vamos, pois, amar Vamos, pois, amar Vamos, pois, amar E compartilhar Todos devem contar Cristo é real Todos devem proclamar a mensagem A palavra todos devem entregar Todos devem proclamar a mensagem A palavra todos devem entregar Todo mundo aqui Dere de ouvir Cristo é Deus Sim, vamos, perdão A CIDADE NO BRASIL